Música Boa tarde a todos, quero saudar toda a organização na pessoa do presidente desta mesa, doutor Gustavo Campos prestar minhas homenagens ao doutor Marcos Néder por esta fundamental iniciativa de discutir uma lei geral, antielusiva ou elisiva, como se apresenta e também dizer que é uma satisfação estar ao lado do doutor Paulo Riscado uma pessoa que rendo minhas permanentes homenagens é um desses grandes integrantes da Procuradoria da Fazenda Nacional ao lado do doutor Gustavo e que, sem dúvida nenhuma todos nós sabemos do esforço, do trabalho incansável quando lembro da Procuradoria lembro sempre de um fraterno amigo o professor César Saldanha que por muitos anos fazia exatamente o mesmo trabalho mas não só no Conselho no Conselho e nos estados de todo o país em todos os momentos até com distâncias razoáveis porque era exígua a dimensão do corpo de advogados públicos em matéria tributária e nós sabemos dessas dificuldades dizê-lo, porém, não significa ratificar as conclusões do meu caríssimo amigo doutor Paulo Riscado eu compreendo as razões mas confesso que nos fundamentos estamos de acordo ou seja, não existe uma norma antielusiva nas conclusões estamos absolutamente em campos opostos porque é exatamente pela falta de norma antielusiva que carece poder a administração tributária que pratica um ato dentro da discricionariedade portanto inválido e que isso não vai para o judiciário doutor Paulo Riscado porque infelizmente nesse país acentuou-se uma prática nociva e danosa sociedade que são os sucessivos parcelamentos de tributos que eu espero um dia que a nossa sociedade condene essa prática ao esquecimento e é exatamente o medo do contribuinte assomado com uma oportunidade de um planejamento tributário que ele fez eventualmente não ser compreendido no judiciário que diante de uma oportunidade generosa de eliminação de todas as multas redução de juros e etc o contribuinte se vê quase que levado garroteado ao as circunstâncias de pagar o tributo ainda que indevido e eu estou com nesse ponto para o Dom e Carlos Torres quando dizem que todo tributo cobrado contra a liberdade é roubo não é tributo a ilusão ela se encontra no espaço entre a liberdade de opção o direito de livre escolha de livre ordenação da profissão dos negócios dos contratos e de fato aquele espaço da simulação o teste possível e eu tenho insistido nisso o único método que eu encontro que eu encontrei para justificar a determinação daquilo que é lícito ou que está no espaço da elisão tributária como planejamento tributário legítimo do que está no espaço do elusivo ou da ocultação artificiosa e aquilo que está no espaço da simulação que é o uso de um pacto simulatório entre as partes para ocultar um outro negócio ou algo que inexiste efetivamente é a causa do negócio jurídico dizia-se que o código civil anterior era um código anticausalista e os próprios civilistas pontos miranda e outros negaram essa proposição mas o código civil atual ele é causalista do início ao fim você tem negócios típicos e tem os negócios atípicos você tem os negócios simples e tem os negócios coligados você tem os negócios fiduciários você tem os negócios indiretos e se todos esses negócios contiverem uma causa jurídica é dizer uma finalidade algo que esteja efetivamente declarado pelas partes material e formalmente demonstrados este negócio é legítimo à luz do direito civil resta saber se esse negócio legítimo à luz do direito civil é vinculante para o direito tributário se ele vincula a administração tributária nos atos de aplicação é por isso que é preciso examinar provas é preciso que o contribuinte tenha oportunidade na fiscalização de oferecer provas e que essas provas sejam recebidas e examinadas o que não é examinado façamos um exame de consciência porque se a fiscalização da Receita Federal do Brasil é muito eficiente e séria e prova e eu não tenho a menor dúvida quanto a isso não tenho a menor dúvida quanto a isso em um ponto falha que é em não dar a menor importância às provas produzidas pelo contribuinte tudo é não isso o senhor se defenda no processo administrativo esquece os senhores que processo administrativo representa custo e um custo muito elevado para o fisco para o fisco e contribuinte o custo do processo administrativo para o contribuinte é a contingência é posteriormente se for a via judicial a necessidade a necessidade inexorável de garantia a preocupação permanente e constante com bancos que olhando para CVM inclusive olhando para o balanço da empresa vendo contingências causas CVM CVM chega a ponto hoje de controlar empresas que tem ações em bolsa se tem processos no conselho no CARF ou estou dizendo alguma mentira o custo do processo é muito alto um processo administrativo para uma empresa é muito alto a fiscalização não se interessa pelas provas produzidas pelo contribuinte esta é uma realidade inexorável e tampouco esqueça o contribuinte de procurar que o delegado por algum erro material ou formal anulará um alto de infração lavrado pelo fiscal porque se assoma no Brasil a ideia de que o fiscal é soberano e ele não tem não deve absolutamente nenhuma nenhuma satisfação a delegada receita secretário a ninguém então abre-se um espaço de absoluta discricionariedade no controle do planejamento tributário conter a discricionariedade não é eliminar o poder do fiscal pelo amor de Deus longe disso longe de querer tolher o fiscal da sua suma atividade de controle inerente a certeza jurídica o acertamento dos atos que ele verifica e examina não mas todo poder que não tem controle não tem regras de procedimento ou tende ao arbítrio ou é poder discricionário como dizia Rubens Gomes de Souza num livro fundamental que todos devem ler uma discussão entre Rubens Gomes de Souza Geraldo da Talib e Paulo de Bás Carvalho sobre o sistema tributário dizia Rubens Gomes de Souza o que vale desse artigo terceiro para definir o que é tributo é que ele seja cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada nenhuma outra receita pública pode ser cobrada deve ser cobrada sob essas condições só o tributo e é verdade porque só o tributo também ele e só ele se aplicam as limitações constitucionais ao poder de tributar é por essas razões que observando a legislação de vários países a alemã a portuguesa a espanhola todas foram reformadas nos últimos anos as normas gerais anti-elusivas como eu prefiro todas foram reformadas nos últimos anos com qual intuito primeiro aprimorar o procedimento de exame das provas do contribuinte segundo garantir um exame necessário da causa dos negócios jurídicos para preservar o que de um lado a competência da administração pública de controlar como disse muito bem o doutor Paulo Riscado no que estamos totalmente de acordo essas hipóteses tem que ser controladas não se pode manter planejamento dessa natureza no mercado porque isso afeta a concorrência do que o que é o que é a o que é